Dica para relacionamento à distância, fale o máximo possível um com o outro. Manda foto, faz vídeo call, né? E tenta casar logo. Tenho 22 anos e não encontrei minha Rebeca ainda o que eu faço. Ela continua procurando. 22 anos, é novo, vim demais da conta. Calma. Como definir confiança no casamento? Ué, gente, vocês namoraram, noivaram e depois de casado, que vocês querem falar desse trem de confiança, pelo amor de Deus, vim. Descobri que a nova namorada frequenta a terreira de Macumba. Ué, gente, você conhece bem sua namorada, hein? Tá de parabéns, hein? Pastor, quer uma mulher de Deus? É errado ir à igreja para arrumar uma mulher? Ué, lógico que não. É melhor você ir para a igreja do que você ir para as boate, para as porcaria do mundo, hein? Vai procurar uma esposa na igreja mesmo, tá certo? Pastor, qual o segredo é deixar a esposa feliz? Ué, nem um segredo só, não. Um trem importante é ela ter a razão. Mulher tendo a razão já ajuda bastante. Pecado se envolver com alguém só por dinheiro? Ué, você não é crente, não, hein? Não quero namorar nem casar, só quero assistir desenho, pecado. Mas tem que crescer, né, gente? Tem que crescer. Não dá para ficar só vendo desenho, não, né? É para pegar a vida inteira. Não tem condição de um trem desse, não, hein? Pastor, eu estou namorando um rapaz que vive em outro país, será que está... É meio longe, né? É meio longe. E você tem que ver se você está namorando mesmo, né? Porque tem umas enrolações de gente que fala que está namorando. É só enrolação, hein? O que fazer quando você apaixona por um homem casado? Você tem que ser liberta desse demônio, né, na sua cabeça, na sua vida. Criar vergonha na cara e ser liberta desse endemoniamento aí que você está, né? O homem é casado, você tem que criar vergonha na sua cara e ser liberta desse capeta aí, né? O que fazer quando apaixona em outra pessoa casada e você também é? Vai fazer criar vergonha na sua cara, né? Vagabundiço dessa aí. Esse trem você vai acabar queimando no inferno, né? Esse trem não está certo, não é pecado, minha filha. Pode fazer sexo todo dia? Ou depois, né? Quer ver, conseguir, né? Se você conseguir, você é super herói, né? Pastor, eu não tenho paciência com meu marido. O que faço? Olha, minha filha, você só pode ter um marido. É isso aí que você tem para a sua vida. Ora e pede a Deus para te dar paciência, senão você não é crente, não. Eu queria pedir a Valora namora, eu não estou trabalhando, o que faço? Olha, pede e fala com ela, que vocês vão ter que ficar bebendo água, vendo esse filme de sessão da tarde, comendo a casa da sogra, vai que ela aceita namorar ou se... A Bíblia diz que a mulher é ajudadora, auxiliadora. O que diz de mulheres que se dizem pastores? Elas estão sendo ajudadoras, auxiliadoras. Pastor, sexo antes ou depois da oração? A gente ora e faz sexo, né? Casado, né, gente? São casado, né? Tanto faz. Mas tem que ter as duas coisas, né? O importante é ter as duas coisas. Pastor, o que fazer com o D'Amour e o Fih? Esquenta ele, esquenta ele, meu filho. Cueca nova, calcinha nova, remedinho, academia, testosterona, aconselhamento. Dá um jeito de esquentar ele. Reconquista de novo, volta para o... Qual a sua opinião sobre o marido que só critica a esposa? É o homem chato, né? Acontece. Tem gente que é o homem chato, né? O homem chato, acontece. Agora casou, aguenta, né? Viva a orar para ver se aí melhora. Errado a mulher querer conquistar o homem. Gente, os homens estão tão... Os homens estão tão... Frouxos nesses dias que as mulheres têm que chegar nos homens. As mulheres têm que chegar nos homens. Então, infelizmente, né? Não é pena, mas... O pecado de se apaixonar pela filha do pastor... Ah, meu filho, você fica crente, hein? Mexer com a filha do pastor não é brinquedo, não. A igreja toda vai ficar de olho no seu. E a menina, com certeza, é abençoada e tem promessa, hein? Então você fica crente. Vai no escudo tudo, meu filho.